Desde o dia 12 de agosto, a exposição Quinta Essência está na Galeria de Arte da Hebraica. Com pinturas abstratas, a artista Tatiane Silva Hofstadler expõe pela primeira vez no Brasil. Confira como é a exposição. Pinturas em tela com tinta acrílica e cores variadas. A exposição Quinta Essência, de Tatiane Silva Hofstadler, traz uma técnica de textura desenvolvida pela própria artista. Esta exposição é a estreia de Tatiane no Brasil, trazendo em artes abstratas os elementos água, fogo, ar e terra. A minha última exposição em Washington tinha esse nome, Quinta Essência, e na verdade eu só tenho uma tela dessa exposição, que está aqui. Poder trazer o meu trabalho para cá é fantástico. Eu sou brasileira e é a primeira vez que estou expondo o meu trabalho aqui, eu já expus fora. Mas para mim é muito importante estar mostrando o meu trabalho aqui. E esse nome, Quinta Essência, como que ele surgiu? Como que você pensou? Já era de uma outra exposição? Você manteve? Então, por que esse nome? Sim, esse nome foi dado por uma amiga, que é poeta. Nós fizemos um trabalho em conjunto nos Estados Unidos e a forma com que ela escolheu o nome para a minha exposição lá me tocou muito. Eu realmente me identifico muito com esse nome e por isso eu resolvi usar de novo. Eu acho que ela falou para mim, olha, eu vejo os quatro elementos no seu trabalho, mas aquele quinto misterioso que está lá em algum lugar, enfim, que tal o nome Quinta Essência? E eu me apaixonei pelo nome e por isso eu uso ele de novo. A Galeria de Arte da Hebraica abre mais uma vez as portas para uma renomada artista. Com estes quadros, Tatiane, que também é consulesa da Áustria, traz a própria essência em formato de cores e textura. Ela chamou essa exposição de Quinta Essência. Portanto, nós temos quatro outras possibilidades. Terra, fogo, água e ar. E o que nós estamos falando com isso? Empédocles. Ele cria isso na Grécia Antiga. Porém, ao caminhar com esses quatro elementos, ela transmite todo o estado de consciência. O estado de consciência chega a um trabalho interior dela, então ela tem momentos de abstração, ela tem planos de abstração. E cabalisticamente, o que nós poderemos falar aqui, do número quatro, são os quatro níveis do mundo cabalístico, onde nós poderíamos fazer uma coligação com esses níveis de consciência. Então, o seu trabalho, o trabalho da Tati, ele representa realmente um simbolismo de significante e significado e trazendo para nós uma mensagem pura, através de uma cromia, aonde ela pinta a alma. Convidei ela, com a anuência da diretoria do clube, a fazer uma exposição na Galeria de Arte. A Hebreca é o único clube em São Paulo que tem uma Galeria de Arte. Ela aceitou e a exposição está aberta, todo mundo pode ver. É a primeira exposição que ela está fazendo no Brasil. Na verdade, a entrada dela como artista plástica para o público maior. É importante de ser divulgado para todo mundo, quem puder vir visitar a exposição, que, na minha opinião, mostra um artista jovem, certo? E também mostra a sensibilidade que ela tem em relação às cores e à textura.